Ninguém se meter com esta seleção holandesa. Chama-se Jogada Ilegal e é um livro descrito como uma investigação inédita à FIFA, o organismo que gera o futebol mundial. Neste livro, o jornalista Luís Aguilar aborda os negócios do futebol, os grandes casos de corrupção e aponta o dedo ao organismo liderado por Josef Blatter. Luís Aguilar é o convidado deste jornal. Luís, muito boa tarde. São aqui descritos neste livro vários episódios. São mesmo jogadas ilegais as que são descritas neste livro? A grande parte, sim. São muitas jogadas ilegais que geralmente têm a ver com todos os processos de escolha dominados pela FIFA. Começando na escolha dos países anfitriões que recebem os mundiais, onde Portugal acabou por estar envolvido, porque tinha uma candidatura conjunta com a Espanha para o 2018, que acabou por ir para a Rússia. como 2022 para o Qatar e depois todas as outras escolhas, desde as eleições para os melhores treinadores do mundo, para os melhores jogadores do mundo e até para as próprias presidências da FIFA e para as suas direções. Mas são manobras comprovadas pela Justiça? São manobras sobre as quais, ou alegadas manobras sobre as quais há muitos indícios e muitos rumores? Bom, algumas são manobras comprovadas pela Justiça, como o caso dos subornos da ISL, a antiga empresa que geria os direitos desportivos da FIFA, e que para conseguir ganhar esse privilégio acabou por subornar alguns dos altos dirigentes da FIFA. Isso acabou por ser provado pelos tribunais suíços. Outras são alegações muito fortes de processos menos claros que envolvem as principais figuras da FIFA. Que processos menos claros são esses? Pode dar-nos alguns exemplos? Bom, processos que estão diretamente relacionados com a possibilidade de subornos. Nós temos, por exemplo, o caso dos mundiais. Os mundiais são escolhidos pelos membros do Comitê Executivo, portanto 32 pessoas. Obviamente que os países que se candidatam ao Mundial querem muito ter esse Mundial e tentam persuadir esses 32 homens com direito a voto de várias formas. Portanto, a partir do momento em que essa decisão está centrada apenas em 32 homens, torna-se mais fácil corrompê-los, digamos assim. E há também o caso de Mourinho. Sim, o caso de Mourinho é um daqueles exemplos que falava há pouco... Em quem? Em que ele não é diretamente o visado? Ele acaba por ser diretamente o visado, porque ele é um dos que está na corrida para ser o treinador do mundo, quando se sabe depois que pelo menos um jogador votou nele e que teve esse voto transformado. Portanto, este foi aquele que deu a cara, agora a partir do momento em que acontece com um, leva-nos a pensar que poderá ter acontecido com mais alguns. Luís, na sua opinião há muita hipocrisia em torno da FIFA, das decisões, dos negócios, do futebol ou não? Há muita hipocrisia e isso pode ser visto, por exemplo, na política de antidiscriminação que a FIFA tem. Nós vemos a FIFA apropalar muito a sua política antirracismo por todo o lado e depois tem atitudes bastante contrárias, incluindo até de alguns dos seus dirigentes. Há aqui um episódio muito interessante relacionado com o Júlio Grandona, que é um dos vice-presidentes da FIFA e um dos dirigentes mais antigos do organismo, que também é presidente da Federação de Cebola Argentina, em que ele dizia, por altura de uma das suas reeleições, que não acreditava que os judeus pudessem ser árbitros de primeira liga porque ser judeu era um trabalho duro e, como todos sabiam, os judeus não gostavam de trabalho duro. E depois este é um dos homens que aparece a dar a cara pelo fair play e contra a discriminação. Portanto, há aqui uma hipocrisia grande e há aqui uma contradição grande. O negócio aparece sempre à frente de todos os outros princípios que são propalados pela FIFA? É evidente que sim e daí nós vemos também o porquê de serem escolhidos países como a Rússia e como o Catar, que têm processos pouco democráticos, digamos assim, que têm uma forma de governar pouco democrática. O próprio Jérôme Valquet, o atual secretário-geral da FIFA, dizia inclusivamente que esperava não ter tantos problemas de organização na Rússia como o teve no Brasil, porque o Brasil, infelizmente para eles, tinha excesso de democracia. Portanto, levantou-lhe os problemas? Levanta problemas, sendo tão democrata. Quando se diz que a FIFA está muito interessada em promover o desporto, Luís, entende isto como um propósito genuíno ou business is business e a FIFA quer é fazer negócio? Precisamente. Deveria ser um propósito genuíno, porque essa é a ideia da FIFA, é isso que está nos seus estatutos, promover o desporto, promover até uma certa igualdade e bons valores através da força desse desporto, o desporto rei e amado em todo o mundo. Agora, claro que no final do dia o negócio é um negócio e isso prevalece. Muito bem, Luís Aguilar, autor de Jogada Ilegal, os Negócios do Futebol, os Grandes Casos de Corrupção, uma viagem aos bastidores da FIFA, editado pela Esfera dos Livros. Muito obrigado por ter vindo a este jornal.